De seguida, enquanto preparamos o próximo momento, gostaríamos de passar um pequeno vídeo de homenagem a um grande homem desta cidade, a um grande homem de alto comigo, a um grande homem do mundo e apesar desta imensidade que este homem representa para a cultura, para a etnografia, representa também muito para nós, ser nosso padrinho, uma salva de palmas, uma enorme salva de palmas ao Dr. Francisco Sampaio. Hoje temos conosco alguns familiares, a Anabela, um beijinho muito especial para ti e espero que a precise esta música, que tem tudo a ver com o teu pai, tem tudo a ver conosco, a minha tarefa e viana. Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E aí E são as pedras que ficam Este sol que me abraza Este amor que não tem cana Estas sombras que me assustam Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí